E um adendo que eu queria deixar aqui pra vocês era sobre um dos meus pacientes, o Carlos Neto. O Carlos Neto, ele não fez atividade física no começo da intervenção nutricional dele. Ele me procurou, a gente mudou a alimentação dele e nos 4 primeiros meses, ele não fez nenhuma atividade física. A única coisa que ele fazia era jogar videogame. Ele ficava jogando videogame, porém mudou a alimentação. Ele ia trabalhar e tudo, claro, lógico, mas no geral ele ficava em casa jogando videogame nos tempos livres e não praticando atividade física. E em 4 meses ele emagreceu mais de 20 quilos, sem sequer fazer uma caminhada. Então veja que a atividade física não é tão importante assim na perca de peso e perca de gordura. Como eu gosto de falar pros meus pacientes, 90% do seu resultado de perca de peso e perca de gordura vem da alimentação. 90%! As pessoas estão focando no que dá menos resultado, que é a atividade física. Então pra perca de peso e perca de gordura, foque na alimentação. E aí E aí E aí Tchau, tchau.